Boa tarde galera, vamos aqui retirar aqui esse cubo de roda aqui do Saltinha, daqui a pouco vamos tirar aqui o cubo de roda aqui daquele outro Clio ali atrás, o cliente solicitou esse dois jogo de roda aí de traseira, ok? Então vamos dar o procedimento aqui na retirada do Saltinha aqui